Calma! 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 Cara! Aê! Vamos, cara! Vamos! Puxado! Eu já posso imaginar que só por essa abertura, a minha pergunta faz sentido. É difícil trabalhar pai e filho? Eu sobrevivi. Eu também. É isso que é importante. Mas, de verdade, podia dar muito errado isso, vai. Num primeiro momento, eu achei que ia dar tudo errado. É, realmente porque... Você vê que a confiança é a base da relação. Não, mas eu tinha muita confiança no talento dele, na experiência dele e tudo. Quando a gente começou o trabalho, aí eu percebi já de cara, no primeiro dia, que o importante era a gente levar aquilo ali não como pai e filho, mas sim como profissional. Quer dizer, ou seja, num ambiente absolutamente profissional. Ele diretor e eu ator. Então, ele que manda em você. Nesse momento, sem dúvida. Eu gostei que ela quis, especialmente. Mas eu dou palpite. E aí, dirigir o pai, e o pai é mais ninguém menos que o Fulvio, qual é essa dificuldade? Poxa, ele estava fazendo 60 anos de carreira quando a gente começou o processo. Caramba! Claro que seria uma loucura eu não considerar esses 60 anos de carreira dele, né? Seria um absurdo. Então, é óbvio que foi uma relação que fluiu muito bem, porque eu escutei muito, e a gente manteve uma relação bem bacana e bem democrática, bem horizontal mesmo, nesse processo. Claro que teve um dia que deu briga, né? Não teve jeito. Mas demorou. Demorou. Foi quase perto da estreia. A gente brigou por causa de uma música da peça. Porque eu queria a música baixinha, porque eu achava que era bonito a música baixinha. E ele assim, não, tem que ser mais alto, porque eu não estou ouvindo a música. Eu falei, não pai, mas você não precisa ouvir. Se a plateia ouvir, já está bom. Não, eu preciso ouvir a música. Porque era a apoteose final, né? Então, eu tentava explicar para ele o seguinte, nós estamos chegando perto do fim, e as pessoas tem que saber que está chegando. Quando você sinaliza o final de um espetáculo, você tem que ir para ele, porque senão as pessoas começam a bocejar. Claro. Se você sinalizou, e aí deu um pau tremendo. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Discussão mesmo. É, discussão para valer. Mas foi cada um para um lado. Foi cada um para um lado e tal. Eu fui para a minha casa, ele foi para a dele. O WhatsApp existe para isso, né? Você está mais calmo? Quem ganhou? Quem ganhou? Ah, quem ganhou? Qual é a dúvida? Eu tenho alguma possibilidade de vencer essa batalha? E a música entra altíssima. Entra altíssima e todo mundo adora. E é um sucesso. Mas ele, como pai ator, é mais tranquilo do que como pai... Muito mais. É mesmo? Muito mais. Mas é verdade, você sabe que o meu pai, ele é um ator... Primeiro, ele não é louco, ele escuta o diretor e tal, e ele retém as coisas que a gente fala. Porque tem ator que não retém muito, né? Tem ator que fala assim, ó, aqui você fala e depois levanta. Aí o cara levanta e depois fala. Não, não. Fala e depois levanta. Ele levanta e depois fala. Depois de 20 vezes, eu já falei que é para você. E com ele não é assim. Ele retém as marcações muito fácil, decorou o texto com uma facilidade incrível. Ele é tranquilo. Mas como pai? Ei! Cardida! Nossa Senhora! Nossa! Esse papo tá maravilhoso, sabe por quê? Como é que ele é? Como é que é? E ele? E eu fico no beijo. Se eu te perguntar, como é você como pai é tranquilo? Muito! Eu não sou tranquilo? Experimenta cortar um macarrão na frente dele. Mas o que é que tem? Experimenta. Corta o prato, não é mesmo? Mas o que é isso? Tá cortando o macarrão? Mas o que é isso? Muda todo o gosto do macarrão. Muda o gosto do macarrão. É um exagero. Você toma um esporro por causa do cortar o macarrão. Toma um esporro. É verdade. É um exagero, né? Não. Porque não é verdade. Claro que se você colocar ketchup na pizza... Opa! Aí vamos com calma, porque não é bem assim. É assim que a banda toca. Mas e esse pai da peça? Fala um pouco da peça, o pai que tá em cartaz e que te deu o prêmio Shell, rapaz. É verdade. O que é isso? É... É um texto francês, né? O autor chama Florian Zeller. Ele é jovem. Imagina que ele escreveu a peça com 32 anos. Hoje tá com 36, 7. Uau! Eu achei que fosse o pai do Strindberg. Não, não. É um cara super novo. Super novo, mas de um talento, de uma inteligência, de uma sensibilidade incrível. E ele escreveu uma peça que foi premiada no mundo inteiro. E aí, numa conversa lá com outro produtor, etc. Me convidaram pra fazer a peça, né? E já convidaram o Léo também, porque tinham visto um trabalho do Léo. Eu fui no pacote. Foi um pacote familiar, né? Leve dor, paguei um lá. É, exatamente. E nos metemos nessa, assim, e foi dando certo. Estreamos e, de repente, foi um arraso, assim. É, ela não sai de cartaz. Nós já estamos há dois anos sem parar. Sem parar. E vai até quando? Onde é que vocês estão? Olha, a gente tá agora no Teatro Renaissance, em São Paulo, até o dia 10 de junho. Você percebeu que nós falamos? Renaissance. Renaissance. É, ninguém fala Renascença. Eu? É outra. A gente fala Renascença. Renascença é quem faz stand-up lá. Não, Renascença. Exato. Renascença é o pai, ó. A peça que tem pra mim no chão, que é isso? Exatamente. Mas o que é? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Até junho. Até 10 de junho. E aí a gente já tem Porto Alegre, marcado, Curitiba, Florianópolis. Tem outras coisas pro segundo semestre. A gente ainda deve fazer uma temporada popular em São Paulo também no segundo semestre. Boa. Então a gente tá indo aí. Qual que é o trechinho da peça que a gente tem? Bota aí. O senhor trabalha com o quê? É... 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 Eu sou dançarino. Ah, é? Pai! Você é engenheiro. O que é que você está falando? É... De sapateado, hein? Na maioria das vezes. Nossa! Você parece surpresa. Um pouco, sim. Por quê? Você não me vê como um dançarino de sapateado? Não. É que eu sempre adorei sapatear. Você também? Sempre. Ah, eu sigo os belos pastos. Qualquer dia eu faço uma demonstração. Ah, com prazer. Agora. Ah, com o que acontece? Ah... E agora? Ah. Ah. Ah... 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 Mas qual que é a história da peça? É, pois é, esse personagem, o André, é o pai, né? O sonho dele era ser um grande dançarino. Acho que ele se imaginava na Broadway, no musical da Broadway, etc. Mas as coisas não deram muito certo na vida dele. Ele ficou lá por Paris mesmo, teve a família dele lá e tal. A peça começa quando ele está num processo de senilidade, né? E é cuidado por uma filha, né? Porque ele é viúvo. E aí a filha fica dividida entre o pai e um novo marido, porque ela tem um novo casamento, etc. Só que o novo marido, embora parisiense, mora em Londres e trabalha em Londres. E exige que ela vá para Londres. E ela fica dividida entre os dois, não sabe o que fazer e tal. Então, este é o grande conflito que se estabelece. A peça tem uma característica muito legal, que é colocar no espectador o olhar do velho. Isso é muito bacana. Quer dizer, é uma peça sensorial mesmo. O espectador não assiste passivamente. Um pequeno exemplo. Tem uma mudança no cenário. O personagem dele ficou olhando e disse, ué, o que mudou aqui? E todos os outros personagens, ué, não mudou nada. Como não mudou nada? Claro que mudou. E os outros personagens, não, você está louco, não mudou nada. Só que de fato mudou. Ou seja, o espectador está vendo a mesma coisa que ele vê. E os outros personagens, não. Então, não vou falar mais para não dar spoiler, mas enfim, essa capacidade de colocar um pouco o sintoma... O raciocínio do velho na cabeça das pessoas... Ele faz com que o público se sinta um pouco gaga. Isso é um jogo maravilhoso. Sabe? Isso é muito interessante. É muito inteligente a peça.